Então, batalha do chão, que o que vocês querem ver? Sanker! Que o que vocês querem ver? Sanker! Roda cultural, batalha do chão, que o que vocês querem ver? Sanker! Aí! Aí, 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 aí! Na moral, G.C. eu vou falar Tem bagulho doido, meu parceiro, eu vou ter que te explicar Olha o seu nariz, meu mano, há ideia Se você virar pro lado, nocauteia a plateia A rima não me iluda, você também nocauteia a plateia Com sua orelha pontuda É foda, meu parceiro, na moral, sua orelha Foi bico de AK-47 na guerra mundial Nada a ver, meu parceiro, no improvisado Sério, o que você quer gastar com esse bait Igual um chinelo dobrado? Porra, meu parceiro, que que é isso? Eu chego fazendo freestyle, mano, agora no compromisso Você quer falar de bait, de sagacidade E você que é novinho e tem calvície com 13 anos de idade É foda, meu parceiro, vai pra puta que pariu Ganho dinheiro da batalha e compro minoxidão Ah, vai dar doido, meu parceiro Vai jogar baralho Eu tenho calvície, mas rimo pra caralho Bagulho é muito louco, meu parceiro, eu vou além Demonstro o talento, coisa que você não tem Porra, meu parceiro Tá ligado o tronculão da batalha Que tu é rei, eu que sou maior campeão Complicado de entender Talento de cristalha pequeninha Mas tá suave, meu parceiro Você cheira o pó de tang Diz aí, parceiro, quantos títulos tem no tanque? Nenhum! Então fica quieto, meu parceiro Você é muito feio A orelha igual uma tampa de bolo Eu sou meu parceiro, mas na moral, você é gay Maneiro, não tem um título Claro, primeira vez que eu colei Vem comigo, meu mano, tá ligado? Eu não vou te desmerecer Eu vou te abraço no tanque Quando eu tu ganho, eu vou comer uma oreja junto com você Mariquembe morou junto comigo, na moral Eu chego fazendo um estágio no instrumental Mas ela sabe que você almeja Você ganhou, me aplaudiu, mas tava cheio de inveja Eu tava cheio de inveja Meu mano, tronculão Eu te dei mão moral Para de vacilação Bagulho é doido Você que morre de raiva Te recebe de braços abertos Quando tu ganhou lá no Paiva Barulho para a batalha Barulho que é nessa batalha, preferiu ainda para o histórico da MC GC Barulho pequenino Pequenino GC Pequenino É o primeiro round? É o primeiro? É o primeiro, porra Empolguei Tá maluco, é o primeiro round Vocês maluco, é o primeiro round Vocês maluco, é junto comigo Todo mundo gritou Tá viajando, pô Eu olhei aqui no circuito Vai que vai, direto Só você fica tranquilo É como era o aí? Todo mundo gritou Era como era o ali pra pequenino É a rapida, mas caraca Vem, vem Roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? SONGAME O que tem no meu com a voz? É o sonho É o sonho Vem comigo Meu mano, que rima é bolado Tu sabe o meu mano Que rima é rara Eu não sei o que Que é a mais amarrotada Negri, sua bermuda, sua brusa ou sua cara Complicado de diferenciar Vem comigo Meu mano Que eu chego na moral Você é um MC de baixo nível Ainda é o moleque mais feio Dentro do pontal Ai parceiro Nem moro no pontal Vai se fuder Você passa raiva Vai se fuder Que eu moro na coruja E você é um chacota do paiva Bagulenta do meu mano Você sabe que eu chego fazendo aqui na parada Você fala que minha cara é marrotada Lá sua que vai ficar quando eu te encher de porrada Pô, tranquilão meu mano Tá ligado? Eu chego tranquilão Vou além Pô, eu sou chacota do paiva Pô, quem diria? Eu sou o maior campeão de lá também? Tá ligado meu mano? Pode crer Eu acho que chacota meu mano Passei em quatro títulos A frente de você O que que é isso? Foda Eu vou explicar no proceder Na moral você treme Você falou de pontal Mas vou rimando até o leme Você vai rimando até o leme Meu parceiro A rima é raia Você rima do leme até o pontal Mas você nunca será como o Ximaya Pegou a visão Tá ligado meu mano? FIFY toma três capas Você rima do leme até o pontal Mas acho que você caiu Do décimo quinto arco da Lapa Aí meu mano Na moral Vou te falar Eu não caí disso E se eu cair Eu parei no quinto andar O bagulho é muito doido Meu parceiro Aqui no proceder Que se foda meu parceiro Minhas caídas Pra eu aprender a me erguer Pô maneirinho meu mano A rima não presta Caiu no quinto andar Abre um buraco Por isso que tem uma cicatriz No meio da tua testa Vem comigo meu parceiro A rima não tô panguando Não sei se você caiu no quinto andar Ou você é devoto de santo indiano Aí meu parceiro Pega a visão Você tá ligado Que a rima é rara Eu não sei se isso É o seu nariz Ou se é um tumor Na sua cara Porra Tá de sacanagem meu mano Na moral Sem golpeira O seu queixo É uma ponta de chuteira Agora tá certo caralho Toma Azul 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 Oh, 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 oh Roda cultural é a batalha do tempo, o que você querem ver? Tag! Roda cultural é a batalha do tempo, o que vocês querem ver? Tag! Aí meu mano, você é ingrato Porra, essa camisa feita com pano de prato Bagulho é doido, o meu fazeiro é tranquilão Olha, não sabia se era um boné ou se era uma panela de pressão É o perreto meu mano, é pano de prato E eu mato com mano penim É pano de prato meu mano, que a sua prima costurou pra mim Pegou a visão, tá ligado meu mano? E eu rimo e eu tô na moral A sua prima me deu essa luz, meu mano, de presente de Natal Ela costurou, foi seu botão Tá ligado e tu assistiu o filme Já que ela costurou seu botão O nome dessa porra é Curaline Gabulho é doido, meu parceiro, meu amor, não sabe que você é viado Chegou fazendo o pretalho, meu mano Bagulho é doido, tu fica bolado Bagulho é doido, se liga no foto que eu chego rimando E na rima não presta, acho que você que é o costurado Parece o Chucky com essa cicatriz na tua testa É foda meu parceiro Tá ligado que eu chego, essa é a disciplina Meu mano, acho que quem costurou sua testa Na verdade que foi seu irmão ou sua prima Ai meu mano, na moral, você tá ligado que tu é um babaca Ai meu mano, eu sou o Chucky E seu nariz é a ponta da faca Bagulho é doido, parceiro, não pode Tá ligado, é a ponta da faca Você é feio, parece até o Drácula Eu vou te matar com uma estaca Vai matar com a estaca, meu parceiro, é faca Eu tô tão filão, mas é você que rebola a bunda É o sonho, carreta furacão, dançando que nem o fofão Tá ligado que é faca, boneco e fofão Que tem dentro, tu sabe qual é Bagulho é doido, tem neguinho, tá ligado Se batou agora, tá tudo certo É o Drácula, que é parceiro do Frankenstein Lembrei de Albert Einstein Rima boa, você não, Einstein Bagulho é doido, parceiro, entende? Isso aí é patrução Você é muito feio, parceiro Na moral, você parece um camaleão Mas o bagulho é doido, vem comigo É rima de Einstein Tranquilão Vem comigo que a rima é pra lado Eu posto toda essa construção Você falou de Einstein, meu parceiro Rimando na moral Einstein, você aprendendo isso agora Não saiu do ensino fundamental? Caralho Eu tinha uma paessa, eu tinha uma paessa Não, vou esperar a votação Vocês pediram o terceiro round sem não gritar Barulho no terceiro round Tá bonito, tá bonito Barulho que era o terceiro round Preferiu o R.M. pro histórico da MC GC Pequenino Pequenino GC Pequenino Fica aí Vai pra cá